Olá, eu sou Rex Thomas, fundador da ONG Terapeuta Sem Fronteiras. Convido você a conectar conosco no dia 1º de maio, num evento mundial, Medi Global Healing and Meditation. Estaremos conectados com vários líderes espirituais, curandeiros e músicos de cura de vários países do mundo, num evento global live pelo Zoom. 1º de maio, Medi Global Healing and Meditation. Para juntos, elevamos frequência de cura pessoal e planetário para todos os cantos deste planeta. Dia 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio. 2º de maio.